Vamos fazer um painel ripado comigo? Bora completar essa decoração com os vasos da Vazap? Tá bom, Cleitinho, deixa que eu assumo daqui agora, vai. E nós escolhemos três vasos grandes desse da Vazap, eles são de polietileno, 100% reciclável, tá? Fizemos os furos no fundo dos vasos para escoar a água, é bem facinho, gente, porque o material é de plástico, né? E aí fomos fazendo todo o processo para plantar as plantinhas da minha irmã, tá? Nós adoramos esses vasos da Vazap, além de ser de ótima qualidade e bem resistentes, eles são lindos, né? Vocês encontram várias cores e modelos no site, inclusive esses modelos que nós utilizamos aqui, nós estamos deixando aqui na legenda, tudo certinho para vocês. E bora de antes e depois, porque a área de churrasqueira que estava desse jeitinho, ficou desse jeito, gente. Com um painel ripado lindo no meu rodapé, que sempre me surpreende, né? Além desse trio de vasos da Vazap, que fez toda a diferença aqui na decoração. Lembrando que nós temos cupom de desconto do meu rodapé, o cupom é OAP903, e vocês têm desconto em todo o site. Aproveita!